Se liga, galera, Rapidola, eu sou o professor Tiago Rocha e hoje eu tô aqui pra te dar algumas dicas preciosas pra você que tá se preparando pra essa prova tão importante na tua vida que é a prova do Enem e também pra outros vestibulares. Se liga que o Rapidola tá sempre conectado a você. Beleza, moçada? Antes de eu iniciar te dando algumas dicas, eu quero te fazer um pedido. Acalma o teu coração, né? Não precisa de toda essa ansiedade. Sai pra tomar uma água de coco, pra conversar com os amigos, conversa com a tua família, porque, olha, essa ansiedade pode te atrapalhar. Mas você, que acompanha o canal Rapidola, de forma alguma vai estar ansioso, porque você entendeu que a prova do Enem não é esse bis sete cabeças. Pelo contrário, ela tem um perfil, ela tem um enquadramento. Pensando nesse perfil, nesse enquadramento, lembra de alguns itens que você precisa estar exercitando sempre, ok? Portanto, a dica que eu vou te dar, primeiramente, é a seguinte. Refaça as provas anteriores. Olhe com cuidado cada um dos itens, porque eles podem te dar um indicativo de objetos do conhecimento que estatisticamente mais aparecem em prova. Entre esses objetos, as questões ambientais são fundamentais. E entre se tratando de questões ambientais, lembra de três informações. A primeira, a evolução do conceito de sustentabilidade. Ao longo do tempo, desde 1972, com a Conferência de Estocolmo, como é que esse conceito evoluiu? A segunda dica, quais são as conferências que tratam sobre as questões ambientais? Entre elas, as mais recentes, por exemplo, a Rio+, em 2012, que recebe esse nome por ter ocorrido 20 anos depois, a Eco-92. Sedeado aonde, professor? No Rio de Janeiro. E terceiro, cuidado com o Acordo de Paris, ok? Esse acordo que trata justamente sobre as mudanças climáticas provocadas por ações antrópicas. Acordo que, por sinal, não foi nem assinado, nem ratificado pelos Estados Unidos na figura do seu atual presidente, Donald Trump. Pensando dessa forma, lá vai a segunda dica. Olha com cuidado para as questões da dinâmica populacional. Lembra, a principal ferramenta para que você entenda as questões populacionais é o IBGE. Dê uma visitada no site do IBGE. Ele é muito dinâmico. Todo cuidado é pouco com o IBGE, porque ele sempre te apresenta uma informação nova, recente, efervescente. Hoje, somos considerados 207 milhões de brasileiros, ou um pouco mais do que isso. Desses 207 milhões, 87% dessa população, que é a quinta maior do planeta, vive em áreas urbanas. Então, meus amores, cuidado. Tente entender que a relação de crescimento da população brasileira está diretamente ligada ao crescimento das nossas metrópoles. E mais do que isso, por conta das nossas metrópoles terem crescido rapidamente, mas não deu tempo delas se planejarem para receber esse grande fluxo populacional. Ou não deu tempo, ou, infelizmente, não foram criadas políticas públicas para isso. Essas metrópoles inchadas, então, se tornaram macrocefálicas. Professor, eu não lembro o que é macrocefálica. É simples? Macrocefalia urbana é quando uma cidade cresce demais, se torna uma metrópole, e essa metrópole caótica, inchada, ela tem déficit populacional, ela não apresenta um sistema público de saúde, educação e segurança que possa estar adequado a esta população. Há um aumento das áreas de periferia da cidade. Os aglomerados subnormais se destacam nessas áreas de periferia. Evite o termo favela, ok? Utilize termos técnicos mais recentes, como aglomerados subnormais ou ocupações precárias, perfeito? Então, pensado nesse sentido, meio ambiente e população são dois temas importantíssimos para a tua prova. Então, vem com a gente, que o Rapidola sempre tem dicas muito importantes para você. Se liga, Rapidola! Lindos Mali 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 Obrigado.